Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Ô Edgar, você tocou num ponto agora que eu até hoje não entendo O porquê não deu certo Quando o Prost comprou a equipe lá e Prost e GP Eu falei, eu na minha ignorância Pensei, bom, tem tudo pra dar certo O cara sabe tudo de pista, tetracampeão O cara é bom político Porque sempre conseguiu as coisas que quis De uma maneira ou de outra Mas ele conseguia as coisas que queria Não era nem um pouco bobo E o Prost, ao contrário Ao contrário, o cara espertíssimo Um cara que conseguiu duelar com o Senna Tem que ser muito esperto e muito bom E quase derruba, viu sócio E quase derruba Se não tem aquela alça de ônibus pra segurar Sabe aquela alça de ônibus? Quando você tá de pé, você põe a mão na alça e segura? Porque a hora que a terra desceu, nego, foi feio Mas então, um cara desse, eu imaginei que tinha Eu falei, nossa, o Prost vai ser a próxima McLaren Vai ser a equipe da França Temos aí uma equipe que vai virar grande em pouco tempo Mas ao contrário, o negócio foi pra baixo Eu tinha uns amigos, os jornaistas franceses Além dos meus tradicionais amigos Manute, Finiego, Karlo Malinkovic Enfim E tinha também alguns amigos franceses que a gente convivia muito E tava sempre conversando E eles sempre foram, desde o começo, céticos Tipo assim, não deve vingar Mas como? Mas tem tudo Não, não deve vingar Infelizmente, ele como piloto era uma coisa E como pessoa era outra Então, na administração, nas composições, entendeu? A coisa acabou não vingando por N motivos Que tá aí, a história conta, né? Quer dizer, o Prost acusa a Prost Foi lá pra França de não ter dado certo E, bom, mas aí você tem que ter uma palavra-chave, né? A tua muleta de saída, ela precisa Bom, ele falou seis meses mal da Ferrari Até o dia que chamou a Ferrari de caminhão Foi Aí não deixaram ele passar na portaria Chegou na portaria, que uso Mas, que uso Não, que ama o presidente Aí ele que amou o presidente Escusate, mas tu sei andar até via E aí, porque aí ele já tinha perdido um amigo O Piero Fusaro Que tinha dado respaldo pra ele O Fiori já tinha pego o boné também Não pode, você não pode cuspir no prato que come Lógico, lógico E fora os contratos Que ele deve dar graças a Deus Que ficou por isso Porque se os caras mandam um avião de Maranello Lá com os advogados Ele tava empipinado Mas também dali Ali era Deixa quieto Porra bêbada na ladeira Que é pior ainda Infelizmente não deu certo Foi um cara que realmente Foi um grande acertador de carro Ele conseguiu com um carro bom Na base do acerto Andar perto do Ayrton Dar um trabalho enorme pro Ayrton E a produto próprio Ayrton reconhecer que sentia a falta dele Que é o cara que motiva Porque Ayrton nunca gostou de pangar Nunca O Correio sempre quis caras que acelerassem A gente sempre diz isso aqui Que é a lota Todo piloto gosta de um cara pra motivá-lo Se você tiver um pangaré Você afunda Até precisa disso, né? Mas sempre foi assim, Júlio Sempre foi assim Desde que a gente descia lá João Ramalho de carrinho de Roleman Se não tem o pentelho de um moleque Vendo lá Não tem graça Tá certo? Então Lamentável Mas Por isso é que a gente Fica torcendo aí Pra Mercedes melhorar Eles tem dois pilotos bons Um experiente E um com a faca Nos dentes Precisa isso Então foi lamentável Porque a estrutura Começou errada Né? E a distribuição do dinheiro Também quando chegou Serviu pra Talvez o que foi muito comentado Na época Pelo pessoal mais chegado Que também precisava O dinheiro precisava Exato pra pagar Outras pendências Júnior Aí vai embora Júnior Aí vai embora Eu Foi uma pena Eu me enganei Redondamente Eu acho Não, mas Você Eu e o mundo Porque tu Alain Proz Vai montar a equipe Agora vai É, pô Mas Júnior Infelizmente Você vê que a França Sumiu da Fórmula 1 Né, Edgar Então Nossa Eles chegaram a ter 39 pilotos Francês Lembra? Só tinha francês Só tinha francês Era um esquadrão Né? L'esquadrão Exatamente Não tem nem corrida Mais na França Agora, pô Mas não dava certo Júnior Porque Nossa Com o Elf investindo Nossa Caminhões de dinheiro Elf investindo Renault investindo Nossa Todo mundo investindo E não deu certo Júnior Porque Ele conseguiu ter Uma carreira Que por onde Ele passou Ele brigou Com todo mundo Brigou com Arnul Brigou com Jean-Lézy Brigou com Patrese Ele brigou com todo mundo Brigou com a Ayr Brigou com todo mundo Por isso O dia que ele Botou a mão na alça Do caixão Eu falei pro meu amigo Não acredito Ele falou Pois é Eu falei Hum, queria dar uma olhada Pelo vidro Só pra ver a careta Do outro lado Eles não tinham feito As pazes antes? Não Esquece Ah Esquece Mais uma info aí Que eu não sabia Eu pensei Que ele tivesse feito As pazes antes Mas ali não tem Como fazer as pazes Júnior É, sabe Esquece Eu não me lembro Nem tive conhecimento Disso não Só se fez E ninguém me contou Por isso que Não seria É por isso que ficou Aquele mal estar Entre um grupinho E outro Mas como assim Já quando veio Já causou Espanto Imagina a hora Que pegou na alça Enfim Pô, só tinha fera Naquela alça Opa Emerson Christian Rubinho É verdade Só tinha fera Então não Não podia dar certo Júnior O histórico Como piloto É maravilhoso Mas fora disso São coisas dele A gente também Eu também Não posso criticar O cara Ele entendeu Fez o que era melhor Pra ele Mas Só cavou Arrumou o problema Por onde passou Chegou num ponto Os caras não aguentavam Não aguentaram mais Na Renault Não aguentaram Num monte de lugar Chegou um raro Os caras não aguentam mais Porque quando ele foi Pra Ferrari Ele foi pronto Pra virar Deus E quase virou Era só pôr o manto Tá certo? Quase virou Mas aí quando começou Aquele projeto Aquele cara de 90 Quando ele rodou Na volta da apresentação Imola Ali foi o balde d'água Na volta da apresentação Lembra? Lembra? Tava chorando Ali foi o balde Ele já vinha falando Mal há um tempão É Tava Tava aqui Tinha aquele Aquele engenheiro argentino Que era bom Também O Scalabrone Enfim Juliano A vida é assim Enfim Vamos em frente A vida é assim Olha O Juliano Fala Conta uma história Que eu não sabia Não sei se o Edgardo sabia Mandou até um vídeo Manda Vocês Mudando de assunto Aqui está o vídeo Que no link abaixo A completa novidade Pra mim Pra mim também Vocês já ouviram Falar dessa história Do Luiz Pereira Bueno E Luiz Antônio Greco Tentarem comprar a Brabara No final de 69 No ano que seria A primeira equipe brasileira Na F1 Você sabia disso Edgardo? Não Sabia porque Eu estava extremamente ativo Nessa época E rolou esse papo mesmo Rolou O Greco Vinha numa ascensão Ele já era um homem de peso Aqui no nosso automobilismo Luizinho guiando muito Moco Nossa Tinha uma turma aí De ponta Então por que não? Era o Emerson já Já se preparando Pra dar um salto Né? E aí Rolou isso aí Mas infelizmente Não houve um Quer dizer A ideia foi boa O Mauro Salles Acho que estava no meio O Maurão também estava no meio Porque o Maurão Era um grande entusiasta Uma grande figura Tenho muita saudade Do Mauro Salles Nossa Ele fez muito Pelo nosso automobilismo As pessoas que realmente fizeram Nunca apareceram E o Maurão fez muito É mesmo? E Nossa O Maurão fez muito Nossa E Tinha agência Nossa Uma pessoa Um cara brilhante Extremamente simpático Cara agradável Gostoso de conversar Sabe? Um cara bem murado Mas infelizmente Não deu certo E Tio Berne Fechou o negócio Tio Berne Pô Também né Disputando com o Tio Berne É sacanagem É sacanagem É realmente É sacanagem Aí No chance Puxa No chance Que coisa Nunca te ouvi falar Não é verdade Rolou isso Eu me lembro Na época Você falou muito ali Na boca das equipes Ali Interlagos Era um comentário E Éramos todos jovens E a rapaziada Sonhava muito Todo mundo sonhando O Emerson já De malas prontas Assim já Pra começar Tocar a carreira dele O Wilson já tinha Feito alguns ensaios É A equipe tinha tido Alguns resultados bons Aqui com os carrinhos Feitos aqui pelo Tony Bianco A coisa tava bem encaminhada Mas infelizmente Não deu certo Faltou bala E também Concorrer E brigar com o Berne Já naquela época Não era um bom negócio Porque ele já tinha A receita do bolo Não Você imagina O Berne hoje com 80 anos Dá nó em pingo d'água Com 40 então Dá nó em pingo d'água Quando ela está faltando Estamos com falta d'água Há 30 dias Ele vai lá e dá um nó no pingo Pra não sair Então Júnior Mas foi uma coisa Mas foi uma coisa muito positiva Eu assim Agora eu não me lembro De detalhes Mas tem uma meia dúzia Que eu posso Que eu posso Contactar Que viveram mais isso É É E E aí Me interar de algumas coisas Que também nessa época Eu tava correndo atrás De Das minhas coisas Lógico Também sabe Queria correr de carro Queria Já tinha corrido Mas queria Precisava me fixar Daquelas experiências Que eu tinha tido Em 66 67 Foram muito boas Então eu tava Eu não podia perder o momento E aí você desfoca Ainda mais porque Meu negócio não era Fórmula 1 Meu negócio era Protótipo E carro de turismo Você sempre gostou De protótipo né Edgar Sempre Protótipo e carro de turismo Sempre foi a minha Eu Pra mim eu gostava De ver um carro Lá pintado com o número Na porta Era Era o canal E os protótipos Que eram os protótipos Era impossível Alguém não ver Uma Ferrari 330P E não ficar apaixonado Um Ford GT40 E não ficar apaixonado Impossível Uma Lola E não ficar apaixonado Então Pra quem dormia Dentro de Porsche Dentro de garagem Você imagina Imagino Porsche Spyder né Spyder E toda vez que você fala isso Eu começo a pensar Como é que vai ser o DTM Ano que vem É Nossa Que categoria Que vai ser o ano que vem É É verdade Nossa Deve ser Nossa Deve ser Não Vamos esperar É melhor Vamos esperar É Deve ser decepcionado É verdade É verdade Alô alô câmbio Estamos falando em mono Ou estéreo Espero que você seja em mono Não Imagina Não Peraí Primeiramente Tudo bem com você Tudo e com você Meninos Tudo bem em casa Tudo beleza Você tá vendo Eu Tudo em ódio Eu achei sensacional Inclusive eu ouvindo Quando eu falava Eu olhava pra direita Quando você falava Eu olhava pra esquerda Achei sensacional E sabe o que que mais me incendiou Que eu acho que Não sei se Bom Você e os internautas Deve ter percebido Acho que até alguns Ficaram tristes Por que? Não teve onda curta Não teve onda curta Você viu que não deu onda curta? Acabou com a onda curta Botou estereofônico Meu amigo Acabou 25 e 31 metros Acabou Que coisa Eu achei legal Eu senti Eu senti falta Da onda curta É né Eu gostava Quando você falava É Parece que eu estou Transmitindo Do Soweto É o Nairobi Não é não? Você vem pelas ondas Telepáticas Né Da atmosfera Da ionosfera Mas eu achei legal Mas aí acho que Acho que foi Sempre tem Um amigo salvador Acho que foi o Ix Isso Foi o Ix Já tapou um Dois Tapa nas bancas Já chegou Com som bala Já chegou Com som bala Aí ele colocou Lá o link Lá pra baixar Isso Eu fui lá Baixei Troquei o nosso Aqui tem que ser assim Loucos pro automobilismo Aqui você tem soluções Pra tudo Pra tudo Mantinga Frieira Qualquer encosto Qualquer resso Aqui alguém Alguém sempre sabe Uma solução Confraria faz tudo Rapaz Não é brincadeira Não é brincadeira Você viu que Você falou Estou por um problema Mas em 10 segundos Ele apareceu Resolvido o problema Rapaz Isso mesmo Não acreditei Mas eu adorei O estéreo Ficou legal Tem gente que gostou Eu gostei Porque lógico Vem um som de cada lado Parece que eu estou vendo Uma mesa com um de cada lado Cada um falando De um lado É verdade É verdade E acabou com Acabou com a onda curta Acabou com Não ouvi uma Uma Nada Alguma 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 coisa Que você fez Aí que deu certo E o pior Edgar É que eu não fiz nada Diferente Eu gravei como a gente Grava sempre Usei o mesmo Fiz tudo igual Aí quando eu fui Quando eu fui ouvir Não Foi assim Quando a gente acabou De gravar Eu fui ouvir E estava um em cada Um em cada Caixa Olha que legal Cada fone É um em cada fone Ah e para você é caixa Eu é que uso fone É Aí eu fui Eu fui Eu falei Isso aí deve ser um probleminha Na hora de converter Vai converter certo Aí converti Continua igual Eu falei Meu Deus do céu Eu comecei a pesquisar Procurar Não achava O que está acontecendo Por que não ligou Para a RCA Vitor Consultando a voz do dono Aquele cachorrinho Sentado olhando Para o gramofone Se ele tivesse a solução Ah mas olha Não ficou ruim não Júlio É que o índice resolveu Mas não ficou ruim O dia que der esse bode Não precisa se preocupar não Claro que a turma do mono Vai chiar Mas a turma do estéreo Vai gostar Vai Sabe o que é engraçado também A gente Antes de colocar o programa Você vai lá na nossa pasta Lá do fórum né E os caras estão colocando Lá quadrinho do Obama Perguntando se não vai ter louco Não Aquela do Do Banta E do Luiz Aquele eu salvei Já foi para dias e mais Aquela eu estou risada Até Como é meu Já começou aí não Estou baixando Pera aí É E tem outra também lá Quer ver Deixa eu ver se eu acho Aqui Enquanto a gente está falando Tem uma lá também Que é É assim Chega alguém no No ouvido Acho que é do Pera aí Que eu estou Está correndo tão rápido A pasta Que Nossa Para você achar alguma coisa Tem que voltar Viu que já voou Nossa Nossa senhora Está difícil Correndo muito rápido A página Está voando E é confrar de novo Toda hora né É verdade Graças a Deus Sejam bem vindos aliás Esse vídeo que puseram aí No No fórum É sacanagem O carro é sacanagem Esse vídeo que está aí Do carro do Ayrton Com o carro do Veto Essa coitada do Ayrton Que cadeira elétrica Que ele guiava Nossa senhora Impressionante O que vibrava O que vibrava Júnior Não A chegada dele no S É brincadeira Chega tudo Torto Atravessado Com uma mão Só Porque a outra Está no câmbio E a obturação Fica tudo Não Você viu né E gostou Da 130R De pé embaixo Com aquela Onça O Veto É sacanagem O motor só muda De Mi bemol Para Fá Pronto Já chegou Eu coloquei na home Você chegou a ver Então Não Claro que eu vi Eu vi Foi aí que eu vi E é mais um motivo Para mim Por favor Pedir para os meus amigos Internautas Nunca me pedirem Para comparar Piloto com piloto Não dá Agora Vocês tem aí O Weber e o Ayrton Agora coloca o fanjo Aí vai ficar desigual Coloca o fanjo Em cima daquela Onça Que ele guiava Não precisa Tem um vídeo Que está por aí Os internautas Vão achar já já Do Jim Clark Guiando Acho que Ou em Rems Ou em Spock Puseram uma câmara Em cima da Lotus Aqui Já é Outra guiada Outra tocada Outra reação Não dá Para comparar Ricardo O que você acha Do Senna e do Vettel Vou falar o que Depois desse vídeo Não dá Outro carro Outro regulamento Outra época Outro pneu Outros tempos Outra ambição Outro tudo E eu acho que Esse vídeo Veio me confortar Que meu Deus Eu não sou dono da verdade Mas eu vou ficar Com essa minha Eu não posso comparar Tanto que Eu escrevi lá Na No textinho do vídeo Que o Ayrton Tinha que pegar o carro Pelo pescoço Mas é lógico E o outro Parece Um regente Um orquestra sinfônica Claro Mas é lógico E dá dó Imagina Por isso É que ninguém Se igualava com o cara Porque o cara Fazia com uma mão só Que muitos tinham dificuldade Para fazer com as duas E com as pernas É É Que é difícil Imagina o que ele não fazia Lá por baixo Na pedaleira E tem um vídeo Que eu não pus Eu podia pôr também Mas depois eu mando Para você Que é o vídeo Dessa volta Do Ayrton Comparado com a mesma Volta do Prost Então Os dois juntos Fazendo Classificação Você vê que o Ayrton Começa a pôr diferença No Prost Na segunda perna Do S Do primeiro S Ali né Que vem a reta Aí entra para aquela Curvona né Para a direita Que na época deles Era a primeira curva Era a curva Hoje não é mais né Hoje não é mais Hoje fazem a primeira curva Com o pé travado Com o pé cravado Vão frear só para a segunda Na época do Senna e do Prost A primeira curva Era a curva Aí eles faziam E entrava no S Na segunda perna do S O Senna já estava assim Uns 10 metros Na frente do Prost Pois é E a diferença ia aumentando No hairpin Ele conseguiu pôr a diferença No hairpin Então Por isso que quando A noite É Eu acabei até perdendo o avião Tive que ir embora Na segunda-feira E tive que morrer Com 120 dólares Para dormir lá no esquife Naquele que entra Dentro do buraco Para dormir Eu estava vendo na televisão Só imagem Porque realmente Não entendo o japonês Quando a Fuji Fez uma montagem Da chegada do Ayrton E do Prost No S E aí Na hora de Contornar o S Na montagem Eles tiram o carro do Ayrton E o Prost Vira a direita E nem faz a curva Ele vai pela terra E não põe nem as duas rosas Do lado esquerdo Em cima do asfalto Ele antecipou a entrada Para acertar o Ayrton Entendeu? Ah tá Na chiquinha Entendeu? A Fuji fez uma montagem Eu vi de madrugada Eles passavam De 10 em 10 minutos Isso aí E E eles só Eles dois vêm juntos De repente Para a imagem Some o carro do Ayrton Prost Vira e faz a curva Só que sai da pista E faz pela terra A curva A parte de asfalto Estava 2 metros Mais pra frente 1 metro e meio Mais pra frente Acho que até mais Na hora que ele deu Então aí eles tiram o carro Ele não dá Ele entra Ele contorna a curva Acho que até mais Na montagem Não Mas mais ou menos ali A Grosso Motelinha Pequena também Porque também Eu nunca mais vi esse vídeo Não sei se Afonso Sumiu com eles Ou a antiga foca Eu nunca mais vi esse vídeo Então E por aí Junho Eu acho que esse vídeo Hoje do Vettel E do E do E do E do Senna Do Ayrton Coloca um parâmetro Para aqueles amigos Ainda que tem Aquela ansiedade Puxa Mas compara o Vettel Com o Senna Não dá Compara o Schumacher Com o Senna Não dá Compara o Schumacher Com o Piquet Não dá Não dá Em situações diferentes Momentos diferentes Você não tem como comparar É muito difícil Ainda quando o carro É diferente É pior ainda Porque já carros iguais Já não são Então É complicado O vídeo É sensacional Junho O vídeo Que você pôs É sensacional Parabéns O que isso ilustra O que isso mostra Porque agora Você tem uma comparação Está aqui o vídeo Já mando Dá uma olhada nisso Pronto A pessoa Nossa Meu Deus Não tem nada a ver Não tem nada a ver Como é que eu vou comparar Alguma coisa Não sou eu Junho Ou eu Você Ou internauta Como é que Qualquer internauta Vai comparar Uma situação Não tem comparação Em nada Em nada Em nenhum momento Você vê uma comparação Em nada Não dá É um touro bravo Contra um Sei lá Um landau É uma coisa Sei lá É É outra história Nossa Que evolução Meu Deus do céu Não Não dá pra ver Enfim Assistia muito tempo atrás Não sou muito velho Tenho 43 anos Uma entrevista do Emerson Dizendo que quando ele foi campeão O aeroporto estava lotado No vice Nem a mulher dele foi no aeroporto Mas é isso mesmo Está certinho O Sérgio Caiu a ficha Que pro Brasil Segundo É o antepenúltimo Depois do último 15 vezes É um lixo É que coisa né É Sérgio Infelizmente é assim Se o seu filho resolver correr Ou jogar tênis Avisa bem Se ele não for tomar o lugar Do Do John Kovic Agora está machucado Periga tomar um balão Que já é o terceiro Já é o terceiro A terceira Que ele não pode Está machucou feio Mas não Não tem jeito Aqui ou você ganha Ou você é um lixo Sabe o que é lixo Lixo É uma pena Mas é a cultura Mas ele acha que atualmente Não é Uma condição Só brasileira Ele acha que isso Não é exclusividade nossa Ele acha que os ingleses Devem estar putos E os cangurus idem Porque também né Quem ganhou Foi um alemão Mas até aí Júnior É um direito Que as pessoas têm De não gostar Ou não estar satisfeitos O que me deixa muito Sabe Eu não consigo entender É você partir Para a ofensa pessoal Ah não Isso eu não consigo entender É isso Que você diga Olha Fiquei decepcionado Mas Pô É o seu É o seu Cara do seu país Que está lá tentando o lugar Está com problema É uma outra coisa Ninguém nasceu ganhando E ninguém nasceu sabendo Já mostrou que sabe Mais cedo ou mais tarde O Rubinho É diferente Porque o Rubinho Está em final de carreira Mas acho que tem muito suco ainda E até li uma declaração dele Entusiasmado aí Com o time que está sendo montado Tomara que dê certo Eu gostaria muito Que ele fizesse a vigésima Lá na Williams mesmo Ofensa pessoal Ou em qualquer outra Mas que fizer Exato Ofensa pessoal É inaceitável Aqui no Autorreste Não existe Graças a Deus Por isso que eu estou aqui Né Júnior O cara no fórum lá Às vezes Dá uma exagerada Entendeu Opa Eu vou lá e falo Peraí Opa Quer falar com cada braço duro Pode falar Agora Não Imagina Antes fosse tudo isso Agora Partir para a bacharia Para falar mal da pessoa Do indivíduo Vai falar mas para ele então É verdade Não Mas aí é diferente Né Sócio É Aí é diferente Então Serjão É assim mesmo Você vê O Emerson foi muito feliz Quando ele chegou aqui campeão O mundo estava no aeroporto Quando ele foi visto Nem a mulher foi buscar Que ele distorna a cabeleireira Pega um táxi aí campeão Entendeu Ainda deve ter pego o motor Fala Fittipaldi Deixa comigo Já veio arregaçando Na 23 de maio É É isso É É coisa nossa Desde sempre Não tem jeito Começar Fomos mal acostumados Agora Os outros pagam Né Você vê que no futebol Os caras falam Perdemos a copa O Brasil É vice campeão Perdemos a copa Perdemos a copa Só nós Fossemos lá Para ganhar a copa É verdade E não estamos livres De tomar um charuto Do México Hoje É verdade Foi aquela enganação Com os costarriquenses Estavam me gozando Jogar contra a Costa Rica 1x0 Mas que sofrimento E o ateu aqui Assistindo até o fim Deus me livre Então E hoje Contra o México Abre o olho Viu rapaziada O México gosta de aprontar Opa Olha o piloto deles aí Como está engraçado Então os caras Vêm para cima mesmo Então Sérgio É assim mesmo Paciência Eu por exemplo Eu continuo dando força Que nem o Bruno Continuo com a minha linha Passou o grande Pelo menos já Continuo com a minha Nem rojão Nem crítica Faz parte do aprendizado Não adianta Olha se eu tivesse cobrado Olha E já vi cacete Porra Mas só décimo oitavo Ué Escuta E aí E aí Então O cara não tem ritmo de corrida Não adianta Tem um monte de coisa Está chegando agora Então Não adianta Como é que o cara vai ter ritmo de corrida Sem correr Mas o Petrov Andou e O Petrov É o Petrov O Bruno É o Bruno O Petrov Está na trigésima Tanta Ave Maria Isso ele não comprou Nenhum Renault Para ficar andando na Rússia De dezembro Até março Ué Vai saber Lógico Eu não sei Então Júnior Eu continuo na mesma linha Não vou Acabou Nossa o Bruno Não vou soltar fogos Acho que ele está certinho Está indo com a cabecinha no lugar Está indo Altos e baixos Faz parte do aprendizado Ele tem que se preparar E deve para o ano que vem E se prepare Porque A simbiose do nome Vai ser Se cobram do Massa E do Rubik Que os sobrenomes não são nem parecidos Imagina do dele Que o sobrenome é o mesmo Ele realmente tem que ter muita cabeça É a quarta cruz Ele mesmo se mata Exatamente É a quarta cruz Que está lá em cima Está esperando por ele Os caras estão prontinhos Para entregar ele para Pontos Pilatos Prontos Só estão esperando Entendeu Então Eu prefiro ficar na minha E a minha obrigação é essa Torcer para o Rubinho Arrumar uma boa equipe Para ele encerrar A participação dele Muito obrigado Acho que ele fez muita coisa Foi muito legal Eu viajei muito Por conta de Rubinho Estar na Ferrari também Pude desenvolver o meu trabalho Enfim Eu sou grato A tudo que ele fez Não deu para ser campeão do mundo Mas não dá Não existem dois campeões do mundo Infelizmente Na época dele Era difícil Continuo dando força para ele E tenho motivos até Para estar extremamente aborrecido Mas não posso misturar Não tem nada a ver O brinco com a orelha Jesus Cristo Não precisa ter um pouco De bom senso nessa hora Lógico Então Felipe Continua apostando E dando força A fase é difícil Eu sei o que é difícil A fase não A fase do pão com a manteiga Para baixo Não é fácil Está certo E é uma coisa que Só ele poderia superar Eu tive algumas dúvidas E continuo ainda Com algumas coisas Mas isso é próprio Até da minha ignorância Nesse assunto De sabe Esses probleminhas de cabeça Esses resquícios Que ficam de pancadas Que envolvem a cabeça Mexe com essa parte aqui de cima Eu achava Pelos problemas Que eu vi lá atrás Que poderia Evidentemente Depois de uma pancada Desce um susto Desce muito grande Em função das responsabilidades Que você assume na sua vida Poderia até interferir Mas me lembro Que até troquei algumas ideias Inclusive com Com o Diogo Até que o Diogo Aqui do fórum Que assina como horse Diogo é neurocirurgião O Diogo me ajudou muito Tirar uma série de grilos E me confortou Até também Pelo fato E conversado com outros Neurocirurgiões da área O próprio doutor Curuquian Que é o médico responsável Pela MotoGP MotoMilGP Do Alex Que atende os pilotos É um Nossa E conversando com eles Então com o próprio O próprio doutor Dino A gente Eu adotei uma linha E eu entendo Que é Às vezes É um momento Um pouquinho demorado Para você superar E quando as coincidências Durante essa fase Acontecem Quer dizer Para mim era muito fácil Agora chegar aqui E dizer Não, olha Que bateu o cruzamento Quebrou o fundo da Ferrari E quebrou mesmo Porque aquele End plate que soltou Soltou o fundo do carro O carro quebrou E na hora que eles tinham Que chamar o Felipe Para entrar para o BOC Não chamaram E o pneu dele acabou Ele ficou dando Duas, três voltas Com o pneu Sem pneu Quando entrou Trocou Saiu Saiu atrás do pelotão E agora Chega no pelotão Com o fundo do carro quebrado Então poderia aparecer Com uma desculpa Então eu não quero desculpa Eu continuo apostando E acreditando O que faz um piloto Com o que ele fez Não esquece Da noite para o dia Está atravessando Um problema difícil Como alguns outros pilotos também Eu entendo esse momento Do Luiz Hamilton Mas o Luiz Hamilton E o Felipe São dois casos Que só eles podem resolver São diferentes Mas só eles podem resolver Não adianta O que você pode fazer Sabe É confortar Está perto O Luiz Hamilton É muito mais simples O do Felipe É uma coisa dele Ele só pode superar isso E ele já declarou Já li Que ele não Que ele está bem Então ele vai encontrar a saída Eu tenho que torcer E dar força Para os meus Eu acho que Eu acredito nos dois ainda Então Eu também Vou acreditar Sempre Como acreditei em todos Até aqueles que não tinham chance Com muitos que passaram por lá Como acreditei no Boés Como acreditei no Chico Serra Eu tenho que acreditar Porque são os meus E outra Quantos anos eu vivi disso Eu não posso jogar veneno na água Que eu bebo Lógico Está certo E porque pichar É muito fácil Não Mas eu tento Não Eu nunca ganhei Fórmula 1 Não Mas eu graças a Deus Onde eu corri As corridas que eu consegui Bons resultados Dentro do dia a dia Que eu vivi Me deram uma amplitude E depois do tempo Que eu vivi na categoria E se nós começamos mal Mal acostumados Pelo fato da sequência de vitórias Eu convivi com os três Nessa época Inclusive na horrível E difícil fase do Copersuca Nossa Senhora E que eu sempre tinha Uma palavra de apoio Eu sempre ia lá Pegava o microfone E explicava as coisas Que aconteciam Porque não é que é um cara Que tem motor Cosworth igual aos outros Que vai andar lá Onde andam os McLaren Lógico É completamente diferente Então tinha o Dívida Que é um grande engenheiro Que estava começando Que pô É um cara competentíssimo Eu sempre adorei O trabalho do Ricardo Mas sabe Tudo ao seu tempo Aqui já queriam ganhar Mas já foi campeão do mundo Com a McLaren Tem que ser campeão do mundo Com esse carro Vírgula Vírgula Então eu peguei Fases dificílimas Fases dificílimas Do Emerson Do Copersuca Fases dificílimas Na McLaren Tá certo? Como tem E supere E passa Como foi com o Nelson E por que teve Fases dificílimas Então Como foi com o Nelson Como foi com o próprio Ayrton E sempre convivendo Com o treino E ouvindo E ouvindo E claro Você vivendo no ambiente Da categoria Você passa a conhecer Outras pessoas Que tem opiniões importantes Pela vivência Então Na convivência Com tanta gente envolvida Denny Jackson Franco Lini Nossa 500 Envolvida Há 200 anos Com a categoria E pessoas O próprio Kent Hill Enfim Você passa A ouvir essas pessoas Então você forma Nelio raciocínio Eu tenho Eu tenho Por obrigação Isso é meu De dar força Para os meus Eu não posso xingar Um dos meus Porque ele não foi bem Eu não tenho Eu posso fazer Um comentário Diz assim Não gostei Mas sabe Partir para uma apelação Totalmente desconexa Mas isso aí não existe Isso aí Para a apelação Essa coisa de gente De baixo nível Exato Mas muito baixo nível Muito baixo nível E não me serve Estou fora Porque não tem Se você for espremer Não salva nada Não sabe Nem sabe fazer uma manobra Alguns não tem Carta de motorista Fazer uma baliza Pelo menos Alguns não tem Carta de motorista Deixa quieto Vamos lá